Hoje eu quero falar para vocês sobre lanternas de mergulho, tá? Nós acabamos de receber vários modelos de lanterna, alguns já estavam aqui na loja, lanternas estavam em falta, a gente quase não estava vendo no mercado e agora chegaram excelentes equipamentos, eu quero dar uma passada rápida com vocês nele. Vem comigo! Pessoal, essa aqui é a famosa Big Blue, tá? 1.200 lumens, uma lanterna de alumínio anodizado, tá? Bem pequena. Ela vem com carregador de bateria, uma bateria de lítio recarregável, ela vem com alcinha, tá? Para você prender ela no punho, os oil rings reserva e já mandaram aqui, pessoal, lembra que eu falei com vocês que os oil rings são lubrificados com silicone? Eles já mandaram aqui um silicone reserva para você fazer a lubrificação dos oil rings, que nesse caso aqui ficam nessa posição, aqui os oil rings da lanterna. Algumas vem atrás, esse modelo aqui vem na parte da frente. E hoje, tá? Eles estão mandando de brinde, tá? E eu digo hoje que pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, eles não tenham mais essa... Não estejam mandando mais esse brinde, que é essa bolsa estanque, tá? Então, nesse momento, eles estão mandando essa sacola estanque aqui, que é excelente aqui para você guardar chaves, carteira, celular e evitar que molhem na embarcação, tá? Mas se esse é um interesse seu, é bom você perguntar, no momento que fazer a compra, se estão vindo as bolsas de brinde. Pessoal, tá? Aqui a intensidade luminosa dessa Big Blue é impressionante. A impressão que a gente tem é que, apesar dos fabricantes colocarem lá cada um a sua intensidade luminosa, que essa aqui ela consegue realmente manter no foco concentrado toda a sua intensidade, sem dispersão, fazendo com que seja uma excelente lanterna para pesca submarina ou até com uma lanterna reserva. Agora, por outro lado, ela só tem essa opção, só liga e desliga. Não tem estrobo, não tem possibilidade de você regular a intensidade de luz e a gente sabe aí que a duração da bateria dela aí é ligada direto em torno de uma hora e meia, tá? Agora, é aquilo que eu disse, menos funcionalidade, mais segurança, menos coisas para dar defeito, menos coisas para dar defeito. Então, como eu disse, uma excelente opção aí para uma lanterna de reserva.